O nosso ver mais de volta com um alerta. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, o afogamento é a terceira causa de morte em vítimas de 5 a 14 anos de idade. Então, crianças e pré-adolescentes. Com o objetivo de reduzir até mesmo acabar com esses números, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina criou o Projeto Golfinho, que a gente vem mostrando aqui ao longo do tempo, ao longo dos anos. Inclusive, está com inscrições abertas. E quem vai contar todos os detalhes pra gente, trazer todas as informações, o repórter Diego Antunes, que já está ali, ó, pertinho numa piscina, está muito quente por aí. Diego, boa tarde. Oi, Fábio, uma ótima tarde a você e a todos. Bem quente, mas olha, né, criançada e nós adultos também, a gente não pode ver uma piscina assim que no calor dá vontade de entrar. Só que pra entrar precisa ter alguns cuidados. É sobre esses cuidados que esse Projeto Golfinho vem falando já, e Chapecó está na vanguarda sempre aí com as orientações às crianças. Pra falar mais sobre o projeto em si, sobre as inscrições, Sargento Luciano Rony, que é também coordenador desse projeto. Sargento, importante, né? Um ambiente legal, saudável, mas precisa ter muito cuidado, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É um ambiente controlado, é uma piscina com níveis regulados, né? Ele vai de um nível mais baixo a um nível mais profundo, tem guarda-vidas aqui cuidando, tem boias fixas nas laterais, tem flutuantes, tem pessoas se banhando junto, tem regra ali dizendo, não pode ter banho sozinho, ou seja, o banho isolado sempre foi a principal causa de afogamento, porque se você tem alguém pra te cuidar, cuidar uma criança ou cuidar um adulto, uma pessoa que não tem experiência de nada, essa é a garantia de não acontecer o afogamento. E esse é o nosso objetivo com o Projeto Golfinho. Legal. Olha, enquanto a gente vai conversando aqui sobre as inscrições, o Amaury Salles vai mostrar pra gente aqui alguns dos instrumentos que são utilizados aí no curso preparatório, enfim, nessa capacitação, né? Exatamente. As crianças ao chegar de manhã já vão tendo um contato com o corpo humano, percebendo como é que funciona o coração, pulmão, a necessidade de respirar bem, a importância de usar um colete de segurança quando for pra dentro da água, vai andar de barco, de jet, passear com o pai ou com um amigo ou com um primo, que saiba que esse equipamento é necessário estar... O teu pai foi pescar, bota a pressão, papai. Vai de colete, leva colete, confira que tem seu colete, eles aprendem a mexer com flutuantes, que são equipamentos que o bombeiro usa com resgate, coisas também bem simples, tá? Às vezes a gente fala tanto de tragédia, morte, mas tomar água o tempo todo, usar o protetor solar pra evitar queimaduras, que é o que mais a gente atende, são ocorrências com queimaduras na face da criança, na panturrilha, sobre o pé, entrou na água, saiu, entrou, saiu, tem que passar de pouco em pouco, tem que passar o tal de protetor solar. Em caso de um afogamento, nunca deu o seu próprio corpo, então lance um flutuante, como tem um vasilhame vazio, um caixa de isopor, uma bola, um espaguete, aquele que é um isopor é um flutuante, uma corda com um pedaço de pau, que essa corda, essa pessoa vai agarrar e tu puxa pela corda. Então, isso são equipamentos que as crianças vão brincando, de forma bastante lúdica, eles vão trabalhando, brincando e aprendendo a se proteger nessas atividades aquáticas. E as inscrições agora, procura os tão esperados? As inscrições estão abertas, procure o seu clube, agora dia 30 e dia 1º começam no Campeste, são duas manhãs, sábado e domingo, dia 30 e dia 1º, clube ABB, CRC, industrial, então todos os nossos clubes aqui da cidade, são 11 clubes que serão contemplados com esse treinamento, porque nos clubes, também trabalharemos em Itá, e o balneário aqui do Goiouen, então são os únicos espaços públicos com água. Então, a gente usa a estrutura do clube, uma parceria, Prefeitura Municipal, FIA, Fundo de Apoio à Adolescência, onde comprou kits, as crianças vão receber boné, camiseta, vão receber um kit com toalha, os lanches, então tudo isso está patrocinado do Grupo Focha Pecó, então a gente vai estar trabalhando, treinando esse empenho do Corpo de Bombeiros em treinar as crianças. Procure seu clube ou no Facebook, Instagram do Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó, Facebook Corpo de Bombeiros Militar Chapecó, tem um link, clicou lá no link, faz sua inscrição e venha. Começam agora no início de fevereiro e a gente estende até o final de março. Qual que é o limite de idade para participar? Nós trabalhamos na faixa etária de 8 a 14 anos, porque a linguagem é para essa idade, né? Então, de 8 a 14 anos, quem tem filho, um primo, um vizinho, faça o seu grupo, vá até o clube, não é para associados, é também para os associados, mas para as crianças que moram próximas a esse clube, serão todos muito bem-vindos. Ok, obrigado pelas informações. Sargento Luciano Huning do Corpo de Bombeiros falando sobre o projeto Golfinho, então com as inscrições abertas. Lembrando que essas inscrições, Fábio, também estão abertas para quem mora no extremo oeste de Santa Catarina. Há exemplo de São Miguel do Oeste, no Batalhão de lá, e também em Itapiranga, banhada pelo Rio Uruguai. Muita gente costuma ir para lá para se banhar, então já vai aproveitar também e se capacitar através desse projeto Golfinho. Agora eu volto ao estúdio do Ver Mais. Obrigada, Diego. Tem que fugir do calor, tem que dar um jeito, mas com muita responsabilidade. Os telefones que o Diego falou, daqui a pouco estão lá no nosso Instagram, arroba ver mais oeste. Se você ainda não segue, segue a gente lá.